E vamos ao quarto dia da nossa jornada de motorhome pela Califórnia. Isso aí. E esse foi o dia que nós pegamos a estrada, então venha com a gente. Gente, então assim, saímos lá daquele estacionamento da Universal, que fica ao lado da Universal e ao lado do metrô. E saímos em direção ao Parque Sequoia, porque a gente queria muito fazer esse passeio. E aí a gente tinha uma distância de uns 300 quilômetros aproximadamente para percorrer, né? É, isso. Então já abasteci o motorhome ali pela primeira vez. E agora? Ele parou automático aqui em 100 dólares? Por que será, né? Deve ter alguma trafa. Vou lá ver quanto que encheu. Então, ainda não completou. Ainda cabe mais um pouco. Ele deve parar automático em 100 dólares, depois tem que ir lá encher de novo. Bom, agora eu fui lá dentro e coloquei mais 50 dólares. Vamos ver se dá. Ó, agora já tá marcando aqui, ó. 50 dólares pre-paid. Meu bichão tá com sede, hein? Ficou mais 50 dólares e foi mais 50 dólares. Não encheu ainda, eu acho. Ah, mas agora eu acho que tá praticamente cheio, ó. Já tive uma noção ali um pouco do consumo, porque é pesado, essa parte é pesada, tá, gente? Eu não... Chegou uma hora que eu falei, eu não vou ficar fazendo conta aqui no detalhe, mas para vocês terem uma ideia, considere que ele vai gastar mais ou menos 150 dólares de combustível a cada 300 milhas, tá? Faça mais ou menos essa conta aí quando você estiver calculando a tua viagem de motorhome. E aí, então, nós pegamos a estrada após eu encher o tanque e eu fiquei com dúvida com relação à calibragem dos pneus e comecei a procurar um local onde nós pudéssemos parar o motorhome e tivesse cabo suficientemente longo para eu conseguir calibrar os pneus do motorhome, tendo em vista que eu estava percebendo que ele estava um pouco baixo. Na estrada encontrei um local. Bom, aqui eu vou ver como é que eu calibro o pneu. Tô com um pouco de dúvida aqui com a parafernália. Eu tive que comprar isso aqui, porque eu vi que ele não tem um medidor, né? Então, eu acho que eu vou ter que usar esse medidorzinho aqui. Accept quarters only. É, esse aqui é quarter. Aqui eu vou selecionar aqui, air, né? Pra cima. E coloquei ali, acho que é um dólar, pra calibrar. E comecei a calibrar. Eu vi que ele não encheu quase nada com um dólar. Ele fica um tempo ali e para. E como o motorhome tem seis pneus, eu comecei a fazer a conta. Ok, se eu for ficar tendo que encher assim de pouquinho em pouquinho e gastando um dólar cada vez que eu for encher esse pouquinho, eu vou gastar uma fortuna aqui, né? Conversei ali com o frentista, ele falou, é assim mesmo, não tem outra opção. Se você quiser, ali do outro lado tem um borracheiro. Bom, eu estava tentando calibrar o pneu ali no posto de gasolina e era um dólar por alguns segundos de ar para o motorhome e não dava nem para o gasto. Aí parei aqui num borracheiro, ele vai cobrar cinco dólares para calibrar todos os pneus. Pagar cinco dólares para calibrar pneu é dose, né? Mas estava muito baixo e melhor andar com o pneuzinho calibradinho, né? Fomos ali, muito gente boa, né? O mexicano. O mexicano, que já morava há muito tempo nos Estados Unidos. Morava há muito tempo, super gente boa. E ele cobrou cinco dólares e calibrou os seis pneus para mim, porque atrás são dois, né? Então ele calibrou os seis pneus e realmente deu uma diferença na estrada. Eu percebi que ele ficou muito estável, assim. Eu consegui pegar uma velocidade legal com o motorhome super na mão depois de ter calibrado o pneu. Então uma importante dica aí para quem for fazer uma viagem desse tipo com o motorhome, sempre calibra os pneus, né? É. E aí, assim, aproveitamos também para abastecer de propano. Ah, é verdade. E o propano, assim, gente, o que acontece? É a única coisa que você não pode fazer sozinho no motorhome. Você tem que parar num lugar especializado, vem uma pessoa, enche o propano para você, tá? Essa pessoa já é bem experiente nesse assunto. E, assim, para vocês terem uma ideia, quando estava abastecendo, a gente ficou com a porta do motorhome aberta e aí entrou um pouco do cheiro daquele gás. Só de entrar o cheiro do gás, já disparou um alarme. Os alarmes, o alarme dentro do motorhome. É, porque lá tem uns alarmes, gente, o alarme... Os sensores. Os sensores de fumaça. Quando o motorhome, nesses sensores, se ele perceber que tem muita fumaça dentro, ele já dispara esse alarme. Então, às vezes, a gente cozinhando, ele aconteceu de disparar. E também, quando entrou o cheiro desse propano, o alarme, na hora, disparou. Bom, e o que nós descobrimos é que, na verdade, ainda tinha bastante propano. Ele estava cheio o tanque. Depois, ao longo da viagem, nós reabastecemos de propano uma ou duas vezes. Acho que uma vez só. Foi só essa, eu acho, né? Não, nós abastecendo mais uma vez. Mais uma, né? Ah, é verdade. Foi na noite do pesadelo. Eu abasteci. Ah, eu não estou... Que depois vocês vão saber da noite do pesadelo. Eu não sabia, gente. Eu estava em off. É, na noite do pesadelo, vocês vão saber no vídeo aí mais pra frente. Lá, nós... Aquela noite do pesadelo, eu abasteci de propano. E nós utilizamos bastante o sistema de calefação todas as noites. Estava inverno. Então, o propano é um negócio que dura bem. Tem bastante... Tem uma boa autonomia. Explica pra eles como é a calefação. Como é que ele funciona. É, o sistema de calefação, você regula ali a temperatura e ele faz tudo automático. Não tem muito segredo. Fica quentinho dentro, né? Fica bem gostoso, né? Isso. A partir do momento que a gente entendeu ali, é um sistema analógico. A partir do momento que a gente entendeu qual que era a posição onde a temperatura ficava gostosa durante a noite, ficou tudo legal, né? Porque teve noites que ficou muito quente, outra noite muito fria. Então, demorou um pouco pra gente descobrir qual que era a posição ideal. O ideal é no meio, assim, né? É. Muito quente nem muito frio. Tinha uma posição ali que ficava gostoso durante a noite. Só pra vocês entenderem, gente, então, o propano, ele abastece o quê? A geladeira, quando está sem energia. Ah, bem lembrado. Então, ele também abastece esse sistema de calefação. E o fogão, quando você acende o fogão, é o propano também. O micro-ondas não, é só com o gerador. Tanto que quando você está parado, se você não ligar o gerador, o micro-ondas não vai ligar. Mesma coisa dos celulares, de todo o sistema, tá? É. Isso que eu já expliquei lá no outro vídeo, né? Só deixando claro e reforçando. Não existe um inversor que transforme os 12 volts em 110, 120 para as tomadas. Então, pra usar as tomadas, ou você tem que plugar o teu motorhome na tomada ali, ou tem que fazer funcionar o gerador. E a geladeira, bem lembrado, que a Paty falou, ela funciona com gás também. Ela funciona gás e elétrico. Se você está com o gerador ou com ela ligada na tomada, ela usa elétrico. Caso contrário, ela utiliza o propano. E tem um botãozinho em cima que você deixa no automático, ela seleciona automaticamente. Funciona super bem. Não gela, né? Igual a geladeira de casa, né? É, gente. Isso é um detalhe importante de falar pra vocês. A geladeira não é tão boa assim. Então, assim, no primeiro dia a gente se empolgou, comprou muita coisa e tal. Mas, assim, o ideal é você parar e fazer pequenas compras pra que a comida não fique ali esquenta e esfria, esquenta e esfria, que aí fica, assim, parecendo uma comida velha, sabe? E abrir pouco a geladeira, porque depois ela demora um pouco pra se recuperar. Então, não é igual a geladeira de casa, ela funciona muito bem, grande, o tamanho é excelente, mas tem essa limitação aí. E tem uma travinha na geladeira e em todas as coisas do motorhome tem uma travinha. Justamente aí você deixa travada. Teve uma vez que ficou destravada, eu fiz uma curva, caiu tudo da geladeira. Abriu a porta, caiu tudo. Armário também, tudo é com trava, tá? Até o box do banheiro é com trava. Então, tem que deixar tudo travado. Bom, enchemos então de propano e pegamos a estrada sentido ao Parque das Secoias. A toda a minha gente de Puerto Rico, para a família Fontané, lá em Coupe Yato, e os meios em Vega Baja. Que goze! Bomba, bomba, para sempre. Bomba, bomba, está presente, aqui o canto a minha gente. Bomba, bomba, para sempre. Baila, baila e goza, bomba, 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 bomba para siempre. E aí, durante a viagem, foi bem tranquilo, assim, uma distância boa, paisagens maravilhosas, lindo, né, a gente já sentindo melhor o carro, até essa altura a gente já estava super adaptado com ele, e o nosso plano, qual que era? Dormir num campground a 10 quilômetros da entrada do parque, por quê? Porque daí, no dia seguinte, nós já iríamos acordar e ir para o parque direto, conseguir aproveitar o máximo possível, para ainda naquele dia, seguir rumo ao Yosemite, no dia seguinte. É, gente, e assim, esse campground foi uma surpresa muito grata para nós, um lugar lindo, belíssimo, a gente vai colocar aqui na descrição também, né, o nome dele para vocês, gente, é assim, a gente já pesquisou antes, e essa dica é importante, sempre que você for para um lugar que você tem que rodar, que nem a gente, 300 quilômetros, já olha antes os campgrounds que tem, já se programa, porque mesmo você se programando, se for uma época assim, às vezes pode estar fechado, tá? É, e provavelmente no verão tem o grande problema de estar cheio, no nosso caso não tinha esse problema, estava super vazio, tinha, sei lá, uns 5 ou 6 outros motorhomes ali, né? Tem alguns outros motorhomes grandes, né, que ficaram aqui também, e tem o gigantesco. Mas um lugar maravilhoso, né? Gente, é na beira de um rio, com umas pedras assim, um lugar lindíssimo, e assim, é o lugar que o americano fica, então o que que acontece? Quem tem o trailer próprio, né, e os RVs também alugados, você estaciona ali numa estaçãozinha que tem água, luz elétrica, tem tudo, então você fica ali, engata as coisas como se fosse uma casa, daí você não vai ter problema de tomar banho, você não vai ter problema com nada, né? Então, esse motorhome da Cruz América de aluguel, ele é feito para essa situação, essa é a situação ideal, que é você parar num campground, conectar esgoto, conectar água e conectar energia, e aí você está numa casa, você está super bem instalado, pode tomar banho, tranquilo, então, essa é a condição ideal. Na beira do rio, lindo maravilhoso, que é um rio que deve dar para nadar, assim, porque ele é muito limpo, a gente imaginou, assim, que o americano, ele faz isso, ah, vai passar férias aonde? Vai para o campground, engata ali com a criançada, com os netos, né? Ah, super legal. Então, assim, vai e fica ali na beira do rio, quando está calor, entra no rio, sai do rio, e o motorhome funciona como uma casa mesmo para a pessoa, né? E agora, esse motorhome aqui, alugado pela Cruz América, ele não tem inversor, ou seja, as tomadas só ficam funcionando quando o gerador está ligado, ele só tem 110 volts quando o gerador está ligado, a não ser agora que nós conectamos na energia elétrica aqui do camping, então agora tem tudo energizado normalmente. Quando nós não estamos conectados na rede de água, nós precisamos ligar aqui o water pump, que é a bomba de água, por quê? Por quê? Porque o tanque de água limpa aqui, ele fica mais baixo, diferente da casa nossa que a água fica lá em cima, que a água fica embaixo, então é preciso bombear. Agora, como nós já estamos ligados aqui na rede pressurizada, então a gente não precisa mais ligar o water pump, ele já funciona, a descarga está funcionando, o chuveiro está tudo funcionando. E você paga ali sempre na faixa entre 40, 60, 70 dólares, nesses campgrounds que não têm uma estrutura de resort, porque tem outros que são bem mais caros, então não era esse o objetivo, não tinha nenhuma atração ali no próprio, era simplesmente para estacionar e ficar, curtir a natureza, fazer hiking e tal, essas coisas. Mesmo assim, muito bonito, né? Não, demais. É um lugar belíssimo. Então passamos uma noite maravilhosa do lado do rio, dava para escutar o riozinho, né? Então se na noite anterior a gente dormiu escutando o guincho dando ré, é essa noite a gente dormiu escutando o barulho do rio, foi fantástico, porque a gente ainda pegou uma vaga ali bem na beira do rio. Porque não estava tão vazio o inverno, então você consegue ainda escolher o lugar que você vai ficar. Muito gostoso, né? Então nós dormimos nesse lugar maravilhoso, e no próximo vídeo nós vamos contar para vocês o que aconteceu quando nós tentamos entrar no Parque das Sequoias. Por que tentamos? Na verdade a gente não vai conseguir, vocês só vão saber o que aconteceu no próximo episódio. Fica com a gente. Fica com a gente, se inscreve, dá o like, deixa os comentários, deixa dúvida, que isso motiva a gente a produzir mais conteúdo aí para vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri